Vem a ouvir alguma piada de gaúcho Descarregar um cartucho dando risada Vem a passar um fim de semana num rodeio Socar o freio num baguaveio crindo Ponderou ginete e aguentar os oito segundos Botando fundo a paleta de alunos de furo Apreciar a proeza da pionada E cada armada virou o povo aplaudindo Seja bem-vindo a meu lindo Pago Nativo Programa Fogo de Chão A dose certa de música, cultura e tradição gaúcha Apresentação Alexandre Almeida Toda vez que ensino o bingo E aos tento prendo meu laço Sinto no peito um guascaço Ao me lembrar de onde eu venho Foi galê que tombo feio Eu dei naquele brasino Cumpriu-se assim o destino Certa manhã num rodeio Na estância havia um turuno Brasino, chucre e matreiro E não havia tropeiro Que levasse ao matador Tinha imponência de toro Este filho da querência Mas eu botava a tenência Pensando na questão